Alô, alô galera YouTubeana, é galera do YouTube, estamos chegando com o horóscopo da semana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? E não se esqueça também de continuar curtindo os nossos vídeos. Para isso, não se esqueça de clicar no sininho, perfeito? Olha, essa semana, lua nova entrou no céu ou entra no céu nesta segunda-feira, às 9 horas e 42 minutos, marcando um novo ciclo em nossas vidas. Muita disposição física e mental para levar adiante os seus projetos e, principalmente, para iniciar coisas novas. Fazer viagem, né? Uma lua favorável, digo melhor, para fazer viagem, para cobrar dívidas e começar cursos. Beleza? Agora, então, se liga aí no seu horóscopo da semana. Áries, espere boas energias e intuição afiada no campo profissional. Atenção ao lidar com dinheiro, hein, Áries? O céu do seu amor está azulado. Não recuse convites para sair com a pessoa amada. Touro, pode enfrentar conflito com colega ou com sócio. Tente resolver numa boa, sem brigas, sem ameaças, tá? Dê mais atenção para assunto familiar. Firmíssimo céu do seu amor, hein, Touro? Se estiver só, é grande a chance de se envolver com pessoa de condição social diferente da sua. Olha, gêmeos, promessa de mudança no seu serviço. Use seu jogo de cintura para contornar os desafios. Cuidado ao lidar com o grano dos outros, hein? Ligeiramente nebuloso o céu do seu amor. Faça um balanço do seu romance, tá? Câncer, coopere com o pessoal do trabalho e deixe as críticas de lado, câncer. Cuide melhor da saúde e da sua beleza e evite excessos nas festas, hein? Pode chover no céu do seu amor. Paixão agitada com momentos íntimos quentes. Alô, leão, se um projeto e seu está parado no emprego, analise o todo e recomece. Um novo curso pode melhorar sua renda. Bastante estrelado o céu do seu amor. A dois, o clima será gostoso, desde que ambos deixem de lado a vontade de mandar. Valeu? E virgem? Olha, virgem, você vai ampliar os seus contatos profissionais e ao mesmo tempo garantir apoio para as suas ideias, tá? Pense positivo e reclame menos, né? Muito brilho no céu do seu amor, virgem. Boas possibilidades de conquista e romance prometendo muita harmonia. Se liga aí, Libra. Os cuidados com a família estarão mais evidentes. Só não permita que isso atrapalhe a sua concentração no serviço, né? Algumas nuvens no céu do seu amor. Só terá sucesso se primeiro esquecer o passado, tá? Escorpião. Será preciso manter o foco no trabalho, hein, escorpião? E ao mesmo tempo segurar a impaciência para não se estressar. Controle as despesas com pulso firme. Céu do seu amor com algum chuvisco. Talvez os parentes tentem sondar, né? Ou tentem afetar a sua vida afetiva. Saiba impor limites, tá bom? Alô, Sagitário. Assunto financeiro vai exigir a sua atenção. Se sobrar uma graninha, planeje seus gastos. Esqueça as picuinhas no convívio com parentes, Sagitário. Um pouco instável o céu do seu amor. Você vai desejar segurança emocional, mas precisará maneirar nas cobranças, tá? Oi, Capricórnio. Talvez a realização dos seus sonhos profissionais demore um pouquinho mais. Mas é preciso ter paciência e continuar batalhando. Não desista não, tá? Fique longe de fofocas nas reuniões familiares. Céu do seu amor um tanto carregado. Cuidado ao discutir sobre grana, pois podem se estranhar. Aquário, é provável que receba a missão de liderar no serviço. Aceite o desafio, mas sem atropelar os colegas, tá? Céu do seu amor ensolarado, Aquário. É, a tentação de viver um romance proibido pode atingir você em cheio. E peixes, será preciso se organizar melhor para aproveitar as boas energias desta fase. No seu emprego, procure agir discretamente. Muitas estrelas povoando o céu do seu amor, peixes. Um projeto alimentado com o seu par tem tudo para sair do papel. Valeu! Beleza, beleza, galera do YouTube. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal. Muita paz, muita saúde e muito amor pra todo mundo, tá? E até domingo que vem com o Horóscopo da Semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri